Como passar o que eu já tenho pronto para o monografo poder me dar um feedback sobre o andamento do meu capítulo, se eu preciso melhorar alguma coisa, ou se eu posso continuar da forma como está. Então, para quem estiver acompanhando esse vídeo, convido a curtir, se inscrever se não for inscrito, para ficar por dentro de todas as dicas que nós damos durante a semana. Então, começando a explicação sobre os blocos e monografos, esse modelinho aqui é um assistente de blocos. Então, no nosso assistente, ele vai orientar o aluno parágrafo por parágrafo. Então, aqui nós temos o tópico frasal do tema, citação indireta de livro, argumentação sobre a citação, citação indireta de um livro de um autor diferente, argumentação ao cruzar opiniões, argumentação sobre a importância do tema, citação direta, que é a parte da sustentação da importância, argumentação da citação direta e conclusão. Ou seja, cada tópico desse que eu acabei de fazer a leitura, ele corresponde a um parágrafo. E quando eu já tenho algo pronto, eu vou colocar parágrafo por parágrafo. Aqui a gente tem o exemplo do capítulo de uma aluna, e ela fez o seguinte, ela colocou todos os parágrafos em um único bloco, ou seja, colocou o capítulo todo dentro do primeiro bloco apenas. E aí, o monografo da nota 8,3, quando a gente pede para mostrar regras, ele fala que não deve contra uma citação direta longa. E aqui mais embaixo, nós temos uma estrutura como se fosse uma citação direta longa, né? Por isso que ele pediu para não inserir. E se a gente fosse colocar de forma correta, a gente pegaria apenas o primeiro parágrafo. Então, ou seja, seria esse trecho aqui, né? De o registro até a desejada. Porém, aqui, ó, ele iniciou e teve um ponto aqui e não teve uma continuação. Então, esse trecho aqui não pode ser considerado um parágrafo porque ele iniciou e finalizou aqui. Para ser considerado um parágrafo, deixa eu ver se ela tem alguma estrutura aqui. Isso aqui também não é considerado. Para ser considerado um parágrafo, ele tem que iniciar, ter um ponto e depois continuar a frase. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho certeza que se passasse para o orientador, ele já daria um famoso risco. E aí ele iniciou aqui, veio conteúdo, 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 para o aqui. E aí tem mais de dez linhas, então para um parágrafo não está legal. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar? A gente poderia escolher um trecho aqui, ó, por exemplo. O registro das informações remete a um sistema produtivo, cauteloso, que é indispensável para o controle da produção, buscando alinhamento da capacidade produtiva, visando o melhoramento contínuo do processo para alcançar os resultados desejados. Bom, aí ela continua. O planejamento das atividades a serem realizadas e das informações necessárias para a construção de um arquivo de anotações contínuas deve ser sucintamente elaborado para que o produtor tenha um diagnóstico real da sua produção e do seu rebanho. Aqui já está ótimo, ó, parou aqui. Só que ainda tem bastante conteúdo. É aconselhado que o aluno escreva de uma linha e meia até três por frase. Passou de três linhas, já não é legal. Mas aqui deu três e um pouquinho, então a gente poderia até permanecer. Ok, então, a gente juntaria os dois aqui, ó, formando um parágrafo. Aqui viria um ponto final. E ok. O restante já viria para os próximos parágrafos, porque ela colocou tudo no primeiro e o restante ficou sem conteúdo. Então, o capítulo dela, para ele ficar completo, ele tem que ter todos esses elementos. Um reforço importante aqui também, quando ele pede um autor diferente, isso é para evitar que o aluno cometa um plágio chamado plágio sequencial. Então, sempre que você for trazer uma citação, traga autores diferentes. Então, a gente faria o que é aqui agora, né? Pegaria o restante do conteúdo. Entrou o X, que vai ficar só até aqui. E observa o que ele está pedindo. O parágrafo deve conter uma citação indireta curta ou citação indireta. Aí, ela poderia colocar algum autor para referenciar. Só que, como a aluna pediu só para observar o que a regra estava pedindo, eu não vou fazer essa modificação. Mas, esse seria o melhor caminho para ela. Então, eu vou voltar aqui o conteúdo, como estava antes. Ela é dessa forma, mas não é a forma correta. Seria daquele exemplo que eu dei. Então, depois disso, ela vai clicar em salvar e avançar. E vai para o parágrafo seguinte. Agora, aqui, ele pede uma citação indireta de livro. Então, eu viria aqui, como ela já tem um texto pronto, colo. E aí, a citação dela viria até aqui, né? Seria esse trecho aqui, ó. Então, tem duas citações e um parágrafo só. Isso não é legal. Deixa o texto com embasamentos, mas muito misturado. E, como eu mencionei, tem mais de dez linhas aqui. Então, ela precisaria fazer uma leitura e deixar dois pontos, igual no exemplo anterior. Um parágrafo muito bom seria, por exemplo, Para a caracterização de um bom produtor rural, A competência no desenvolvimento da atividade agropecuária é tão importante quanto o desejo de ampliar essa competência. Ponto. Finalizamos uma frase, ó. Uma média de duas linhas e meia é o suficiente. Aí, continuando. Por meio da busca de conhecimento necessário ao desenvolvimento de suas atividades. Sela e Pérez 2022. Eu não sei de onde até onde ela fez conforme esses autores. E tem outro detalhe também. Se ela estiver seguindo a norma ABNT, não é um E comercial aqui, não. Aqui seria um Ezinho normal. Sela e Pérez 2022. Ponto também. O que vem embaixo é argumento. Então, aqui não é o momento de argumentar. Aqui é o momento de a gente trazer o embasamento. Só para falar o que os autores pensam sobre a temática. E aí, o embasamento é no parágrafo seguinte. Então, ela é clicar em salvar e avançar e explicar o que a situação quis dizer. Então, dando o exemplo, ficaria da seguinte forma. A gente tiraria esse trecho todo aqui. Confirma, nota 10. Isso aqui é o suficiente, né? Uma linha e meia, duas por frase. E se ela está fazendo um artigo ou um TCC, duas frases por parágrafo já é o suficiente. Aí, aqui ela clicaria em salvar e avançar. E vem para a argumentação sobre a citação. A argumentação é uma explicação sobre a citação anterior. Então, aqui eu colo o que ela escreveu. E aqui já tem a explicaçãozinha, né? A copinocultura está se modernizando através do gerenciamento e do controle de todo o processo produtivo das propriedades, em que o produtor utiliza os registros para o melhoramento do manejo reprodutivo, sanitário, nutricional, produtivo do rebanho, e estará destacando a sua competência com o planejamento do processo de gerencial da atividade da copinocultura. Aí, aqui já tem conteúdo demais. Então, duas frases e meia já seria suficiente. Mas, claro, eu vejo aqui que ela deu continuidade em outro assunto. E quando a gente dá a prévia, a gente observa que no parágrafo anterior, deixa eu ver aqui qual foi o trecho que nós deixamos lá. Aqui. Para a caracterização de um bom produtor rural, a competência no desenvolvimento da atividade aproprecuária é tão importante quanto o desejo de ampliar essa competência. Por meio da busca de conhecimento necessário, é desenvolvimento de suas atividades. Aí, lá no parágrafo de argumentação, ela continuaria esse pensamento, ou seja, ela iniciaria mais ou menos assim. Conforme, de acordo com o autor, é importante que o produtor tenha paciência ao ampliar a sua competência, porque aos poucos que vai se desenvolvendo, e assim sucessivamente, explicando o que foi dito aqui, não continuando o texto. Porque a continuação do assunto vai vir quando o parágrafo pede uma nova citação. E aí, ela pode trazer outros pontos diferentes sobre a capi no cultura e a escrituração zootécnica, né? Como forma de controle e logística da produção rural. E aí, sempre que ela for fazendo essas correções que o bloco está pedindo, ela vai avançar quando estiver com nota 10, porque a nota 10 já vai estar atendendo os requisitos necessários que o orientador dela exigiria, né? Para ela. Então, o monográfico já fala o que é necessário, o aluno só precisa fazer. Então, aqui eu vou tirar o que eu inseri, né? Só para uma explicação para a aluna como ela vai dar continuidade. O seguinte também, não vou deixar salvo. E aí, os demais, eu percebi na introdução também, que ela colocou tudo dentro de um bloco só. E dessa forma, não tem como o monográfico olhar os detalhes, porque como ele orienta parágrafo por parágrafo, ele também vai corrigir parágrafo por parágrafo. Por esse motivo, é necessário, separando cada parágrafo e colocando os blocos. Resumidamente, o que o aluno já tem pronto, ele copia e cola no parágrafo. E o que ele não tem pronto, ele vai escrever diretamente. Igual no momento da argumentação, que eu percebi que a aluna não tinha, seria o momento dela escrever com as palavras dela. E a citação que ela já tinha, a gente aproveitou. Então, essa é a dica. Se você gostou, pode deixar nos comentários alguma pergunta, né? Ou a parte que você mais gostou, que você não sabia. E, dependendo da sua dúvida, a gente pode gravar um outro vídeo respondendo a sua dúvida. Bons estudos a todos! E, dependendo da sua dúvida, a gente pode gravar um outro vídeo respondendo a sua dúvida. Obrigado.